Olá! Nesse novo capítulo do Comportamentalizando, eu vou falar sobre um conceito bem importante nas terapias cognitivas e cognitivas comportamentais, que é o conceito de crenças. Ele é um conceito muito importante que diz respeito ao modo de organização do mundo do ponto de vista cognitivo. É como a gente percebe o mundo, como a gente percebe as coisas, os outros e, obviamente, a nós mesmos. As terapias cognitivas partem do pressuposto que existem algumas crenças que são disfuncionais, que fazem mal ao indivíduo. Por exemplo, uma pessoa depressiva vai ter uma crença acerca do mundo, de que nada vai dar certo, a humanidade está fadada à desgraça, crença acerca dos outros, ninguém se importa com ninguém, as pessoas só pensam no próprio umbigo, as pessoas são egoístas, invejosas e crenças acerca de si mesmo. Nada que eu faça vai dar certo, eu sou pior do que os outros, eu sou inferior, eu tenho que melhorar, eu tenho sempre que ser melhor. Então, são afirmativas que, de certa maneira, afetam o modo como a pessoa se comporta. Ou seja, se uma pessoa fala que nada que eu faça vai dar certo, ninguém gosta de mim, é uma pessoa que vai ter uma tendência muito menor a se expor a certas situações. E isso é totalmente compatível com um comportamento depressivo. As crenças, elas têm um papel causal sobre o comportamento. Então, parte-se do pressuposto que uma terapia deveria ser focada em mudar essas crenças acerca do mundo, acerca das pessoas e, principalmente, acerca dela mesma. Em análise do comportamento, o estudioso de análise do comportamento, não precisa nem ser muito aprofundado, provavelmente vai relacionar as crenças com regras ou, mais especificamente, autorregras. Retomando, regras definidas por Skinner são estímulos discriminativos verbais que descrevem ou guardam uma relação de correspondência com as contingências. Então, são afirmações acerca das contingências de reforçamento, que podem afetar o nosso comportamento. Então, instruções, orientações, conselhos, máximas, até ditados populares, podem ser exemplos cotidianos do conceito de regras. As regras, Skinner, quando ele utiliza estímulos discriminativos para se referir à regra, ele está tentando deixar claro que regras não têm um papel causal sobre o comportamento. Elas têm um papel de alterar a sua probabilidade de ocorrência. Obviamente, a função de regra como estímulo discriminativo, ela vem sendo discutida e questionada por analistas do comportamento. Então, o Schillingler e o Blackley, eles vão tratar as regras mais como estímulos alteradores de função. Eles vão alterar a função de outros estímulos presentes nas contingências, tanto antecedentes quanto consequentes. Eles também podem discutir as regras como operações estabelecedoras, ou seja, variáveis que alteram momentaneamente a eficácia reforçadora de um estímulo consequente. E também, nós podemos ver a discussão do Reis, que fala que regras, na realidade, elas vão afetar o comportamento do ouvinte, por fazerem parte do mesmo quadro relacional por coordenação, da contingência a qual ela se descreve. Mas eu não vou entrar muito nesse meandro aí das regras. O que importa mais e o que mais diferencia as regras das crenças é que, para nós, behavioristas radicais, uma regra, ela não causa comportamento. Modificar uma regra ou uma crença, isso não vai produzir uma mudança no comportamento a ela relacionada. Outras alterações no ambiente são necessárias para que o comportamento se modifique. Então, de fato, o modo como a pessoa pensa sobre o mundo, o modo como ela pensa sobre as pessoas, o modo como ela pensa sobre si própria, isso pode exercer algum controle sobre o seu comportamento. Mas é um controle discriminativo, não um controle causal. Mudar as crenças, mais especificamente mudar as regras, tem um efeito terapêutico importante. Tanto é que nós, da psicoterapia comportamental pragmática, criamos um procedimento especificamente para isso, que é o questionamento reflexivo. Todavia, isso não basta. Não basta mudar as crenças. E sim, nós temos que, junto com a mudança das regras, encontrar outras formas de modificar o comportamento, sendo o se expor às novas contingências o maior desafiador de todos. É isso aí, moçada. Um grande abraço. Até a próxima. E que a força esteja com vocês.